Isso, durante essa semana nós podemos destacar algumas ocorrências e uma das importantes foi um atendimento que a PM aqui do Mato Grosso atendeu juntamente com a PM do Goiás. No município de Santa Rita, nosso município aqui vizinho, houve uma tentativa de roubo e a PM do Goiás proativamente ali conseguiu identificar esses suspeitos, eles foram presos, estavam portando um simulacro, que é uma arma falsa, que imita uma arma de verdade e no momento dessa prisão a PM do Goiás conseguiu levantar algumas informações de que esses indivíduos teriam mais ilícitos aqui, tanto no município de Santa Rita como aqui em Altraguaia também. Então, diante dessa informação, a PM do Goiás solicitou a presença da Polícia Militar aqui de Altraguaia para acompanhar a ocorrência e nas dirigências que foram realizadas com as duas guarnições, ainda foi encontrada uma quantidade significativa de drogas ali entre entorpecentes análoga à maconha, também análoga à passa-baixo de cocaína. E aí, diante de todas essas informações, a Polícia do Goiás conduziu a ocorrência que eles fizeram ali a prisão dos suspeitos e a Polícia aqui do Mato Grosso, a Polícia Militar confeccionou o objetivo de ocorrência registrando esse apoio aí que logrou êxito na localização desses entorpecentes. Outra ocorrência também em que a Polícia Militar foi acionada durante a semana, foi uma lesão corporal. No primeiro momento foi acionada via 190, informando que um indivíduo teria sido agredido numa briga e teria sido socorrido no Hospital Municipal. E aí, posteriormente, foi identificado que nessa ocorrência esse indivíduo tinha tomado uma facada e o suspeito que realizou ali a agressão já havia evadido do local. Esse suspeito que realizou a agressão, ele foi identificado, mas não foi preso no momento do atendimento da ocorrência, ele conseguiu empreender fuga e se esconder. Diante das informações, com a qualificação do suspeito, foi realizado o atendimento de ocorrência, e passou da Polícia Civil, que daí então, a partir das informações, consegue realizar as investigações e vir a prender esse suspeito. E uma terceira ocorrência, que cabe destacar também, foi uma ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo uma moto e um carro. O contor da motocicleta relatou que, ao tentar realizar uma nobre de conversão, virar ali para entrar na garagem da residência, um carro que estava trafegando no mesmo sentido, veio a atingi-lo. O condutor do veículo parou para prestar os primeiros socorros, o corjo de bombeiros foi acionado, esteve presente no local, mas foi identificado ali que o motocicleta não precisava de atendimento médico, não veio a sofrer nenhuma lesão que fosse necessária em encaminhamento ao hospital. Então, diante das informações prestadas pelos dois condutores, e o que a Polícia Militar conseguiu identificar no local, foi confeccionado o boitinho de ocorrência de trânsito, para que eles próprios possam vir a tomar as providências, seja diante do acionamento da justiça, se for necessário, ou até mesmo um acordo para reparar os danos. A Polícia Militar está à disposição, viu, 190, chamada de emergência, a gente sempre ressalta. E também o telefone celular, que também dispõe do WhatsApp, 669-9680-9744.